Dá para a gente... Ó, já estamos ao vivo. Vamos ver se a gente está lá. Tá. Já está aparecendo, sim. Estamos ao vivo, então. Vou sair aqui, tá? Beleza. Tá bom, João. Obrigado. Valeu. Bom, boa noite, então, para quem está chegando aí. A gente vai começar em alguns minutos essa conversa com a Vicky. Vicky Marques. Já temos algumas pessoas que estão entrando. E daqui a pouco nós vamos começar, então. Tchau. 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 Bom, são oito horas já. A gente pode ser bem pontual. Ou... A gente pode esperar uns minutinhos. De toda forma, Vicky, boa noite. Deixa eu te dar oficialmente um boa noite. Tudo bem? Boa noite. Aí, como que eu faço para entrar? Porque eu também não consigo entrar aqui no... Na página do estrangeiro.org, né? É a página do Facebook e a gente está ao vivo no Facebook. Mas eu sugiro que você acompanhe pelo aplicativo que a gente está usando do StreamYard, porque ele tem um delayzinho, assim. Tem um pequeno atraso do que a gente está falando para o Facebook. Eu estava olhando ali a tela no Facebook e aí está uns segundos atrasado. Então, eu sugiro que você fique acompanhando aqui por essa tela que você está vendo. E aí você pode divulgar, não sei, depende se está mandando para alguém. É a página do estrangeiro.org lá no Facebook. Tá bom? Bom, então, podemos começar, Vicky? Sim. Então, vamos lá. Já temos alguns que estão acompanhando e depois, aí já tem um boa noite, Gabriel Nogueira, João Paulo, que estava com a gente, já deu um boa noite. Boa noite a todos que estão aí com a gente. Essa é a primeira conversa que o grupo estrangeiro está fazendo. Que ela já traz no canal, né? Que ela já mostra já no seu dia a dia, mas a gente vai aprofundar, vai perguntar algumas coisas. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, acho que para a gente pensar no que está acontecendo no Brasil, no mundo, com a migração venezuelana, algumas informações, alguns dados. E aí eu vou passar para a Vicky, para ela poder conversar com a gente também. E fazer algumas perguntas, algumas conversas em relação a isso que ela tem sentido na própria experiência dela como venezuelana imigrante do Brasil. e também como uma comunicadora, né? Tendo em vista que a Vicky já tem vários vídeos, acho que é três anos mais ou menos que ela tem trabalhado no YouTube, trazendo algumas informações bastante relevantes para a comunidade brasileira, nacional brasileira, e para a comunidade dos venezuelanos que estão aqui também. Então a questão é a seguinte, somos mais, são mais de 250 mil irmãos venezuelanos que vivem hoje no Brasil. São 130 mil pedidos de refúgio e mais 124 mil vistos temporários ou definitivos. São dados que encontramos pelas plataformas de controle migratório e que modificam constantemente pelas chegadas e saídas desses indivíduos no país. Ainda, né, é bom deixar claro, nós temos, o Brasil tem um déficit migratório. Temos mais brasileiros fora do que, do Brasil, do que estrangeiros dentro do Brasil. Mas os desafios e necessidades, né, de explicação, de convencimento sobre a migração em um mundo que insiste em discursos xenófobos e racistas, como nós temos visto hoje, né, com uma lente de aumento bastante grande, tornam momentos como esse não só oportunos, mas necessários. Afinal, já dizia o mestre Milton Nascimento de que eu sou muito fã. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. Hoje, alguns ficam, recebem as pessoas, depois esses mesmos partem e precisam ser acolhidos. E a reflexão, né, para brasileiros, venezuelanos e qualquer outro que estão nos assistindo nesse momento é onde estaremos no futuro. Então, para isso, né, para a gente começar essas questões, eu, eu, a gente recebe aqui a Vicky Marques e eu quero fazer uma primeira pergunta, Vicky, para você, que nós nos conhecemos, né, pelo grupo Brasil País. E é meio sabido, para quem acompanha a realidade da migração, que os grupos de Facebook, de redes sociais, eles acabam funcionando como uma espécie de uma organização coletiva, não tão sistematizada, mas de troca de informações, de solidariedade, de pessoas que migram, né. Então, como é que você chegou até esse canal e como é que, e aí você divulgou, né, seus vídeos por lá, como é que se deu esse processo de chegada? Bom, antes de comentar, de continuar, eu quero agradecer por o convite que você fez, a primeira live aqui no, para a página de Facebook, oestrangeiro.org e Brasil País de Imigração. também, é, que esse aqui seja como um comento para, para estender, para outros imigrantes que também fazem vídeos, tanto venezuelanos, como argentinos, cubanos, tem muitos aqui no Brasil. E, é, bom, também, lembrando que meu português não é muito perfeito, mas eu vou tentar falar aqui um pouco. E, bom, é, a página, eu consegui entrar no grupo de vocês, porque eu também tenho uma página, que é esse aqui, onde eu comparto informação, eu falo sobre portas de imigração, e, bom, aí eu fiquei também ligada com a página, com o conteúdo que eu comparto. Só uma informação, né, Vicky, se você quiser falar em espanhol, eu vou, tô falando em português, eu não tô fazendo esforço de falar em espanhol, então você pode falar no seu idioma. Aí, a gente, como tem, eu sei que aqui tem pessoas de vários idiomas, né, de origem diferentes que estão nos acompanhando, a gente fala um pouco devagar, eu em português, você em espanhol, aí todo mundo se entende, então fique à vontade pra falar como quiser. Então, né, esse foi o processo de conhecimento, assim, que a gente teve pelo canal, e aí uma pergunta é que você já respondeu nos seus vídeos, mas eu queria que você resumisse. Agora tem São José dos Pinhais, uma mudança climática grande, né, tava em um lugar quente, agora tá em um lugar bastante frio. Sim. Bom, meu processo foi o seguinte, eu cheguei a Roraima, aí fiquei, eu não pensava ficar em Roraima, mas fiquei por falta da documentação, por falta de dinheiro, depois, com o tempo, eu consegui arrumar um emprego, tirei minha documentação, que foi uma notícia muito legal, porque ao começo, a residência e toda a documentação era paga, mas depois a gente logrou ter o visto de refugiado. E então, assim, aí eu fiquei em Boa Vista, um tempo, logrei que meu filho estudasse lá, tive um emprego de um ano e oito meses, como babá, e, bom, depois eu juntei um dinheiro e logrei comprar meu passagem pra vir pra cá, pra São José dos Pinhais, mas eu queria, assim, conhecer outros estados. Então, por isso, porque eu pesquisei, porque a maioria das pessoas falavam que o sul do Brasil tenha mais oportunidades de emprego. E aí, eu pesquisei, eu gostei muito, quando eu fiz minha investigação, eu gostei do São José dos Pinhais. Esse trabalho que você teve de babá em Roraima, você desempenhava já na Venezuela, ou foi a primeira vez, você teve a primeira vez em contato com esse trabalho? Bom, lá, eu acho que às vezes cuidei de alguma criança, mas não era assim como que um trabalho. Então, tenho experiência, porque eu sou mãe também. Para o sul, para o Paraná, São José dos Pinhais, para quem não sabe, é a cidade colada em Curitiba, inclusive o aeroporto de Curitiba é em São José dos Pinhais. Então, é ali na região metropolitana, praticamente a capital. Muitos casos de imigração, a imigração em geral, é feita por reunificação familiar, em casos de interiorização, não foi o seu caso, porque você viajou por conta, né? Sua mudança foi por conta própria, mas casos de encontrar pessoas ou encontrar familiares. Parece que você morava, eu vi um vídeo que você deu uma entrevista para a Globo, da região norte, que você estava com seu pai, e parece que ele e seu irmão estão em Minas Gerais. Então, vocês se dividiram também no país, é isso? Sim, essa foi uma das coisas que eu fico morando, em Boa Vista, ficava perto da Venezuela, Roraima, um estado fronteriço. Então, assim, eu ajudei a trazer meu pai, meu pai, meu irmão, mas depois eu vim para São José dos Pinhais, pensando que eu podia conseguir um emprego mais rápido e ajudar eles. mas graças a Deus, mediante outras ONGs, como ACNUR, a igreja jesuíta, outras coisas, mas eles foram, lograram ser interiorizados. Ah, ok. Ok. E uma pergunta... E eles estavam morando lá em Minas Gerais, eles foram interiorizados para esse estado. Ah, legal. É em Belo Horizonte, na capital? Ou não? Sim, ficaram em Belo Horizonte. Legal. Olha, eu vi teus vídeos, e aí a gente descobre coisas, né? Eu descobri que você é Marguerita, é isso? Sim, da ilha de Marguerita. Pois é, eu estava olhando, eu falei assim, eu procurei, eu não conhecia, não conhecia essa localidade na Venezuela, e aí eu fui olhar, falei, será que é uma ilha, né? Por acaso, essa foto que está atrás, ou não? Não, ela não é da ilha, só que, como aqui o clima é tão frio, e assim, às vezes o céu é gris, é muito frio aqui, então, eu fui um dia para uma loja, e eu consegui esse aqui, essas calcomaninhas, eu gostei muito, porque eu sinto calidez, não sei, eu gosto muito delas, então, ficaram aqui, e fazem lembrar, lembrar a ilha da Marguerita. Pois é, uma moradora de uma ilha linda, foi parar numa cidade fria, mais fria, mais acolhedora, enfim, tem várias coisas boas também, né? Eu estou olhando aqui, eu vi que aproveita, eu não sei se dá para você tirar aí, mas você tem um outdoorzinho iluminado aí da sua página, né? Sigue-me, é isso que está escrito aí atrás? Aham. Então, assim, a Vick tem um canal no YouTube, né? Está no Facebook, é Vick em Brasil, em Brasile, vamos falar no sotaque castelhano, espanhol, e o Instagram, é isso, né? Sim, eu tenho um canal de YouTube, que é Vick Marques, e tenho aqui a página que é Vick em Brasil, o Instagram também, que é Vick em Brasil, o Twitter, eu não uso muito ele, tenho, mas não uso. Ah, então tá bom, então são esses três canais principais. A gente vai voltar depois, eu vou te fazer uma pergunta sobre eles mais pra frente. Eu tinha te perguntado da sua cidade, de onde você morava na Venezuela, como é que foi o seu processo lá no país, antes de resolver vir pra cá, como é que estava a sua vida, se sua família morava ali naquela região também, como é que foi essa decisão de migrar? Bom, sim, eu sempre morei na isla de Margarita, e a minha vida lá era uma vida muito normal. Eu trabalhava antes da crise, eu trabalhava, meu filho ia na escola, a gente, ou seja, não tem a preocupação como pagar o alugo, uma vida normal. só que depois as costas começaram a mudar muito, muito de, muito rápido. E então aí eu decidi procurar outro lugar. E aí chegou o Brasil, aí chegou a sua, aí chegou a Boa Vista, e chegou o teu primeiro vídeo também. Eu olhei aqui, acho que ele é de 2017, ele vai fazer três anos agora do seu primeiro vídeo, acho que foi em junho de 2017, se não me engano. E você faz um, é um vídeo curto, bastante amador, assim, que você com a câmera mesmo está falando das tomadas, em tchufes, né? Que você está mostrando a diferença. Então, esse foi o seu primeiro vídeo, foi quase como uma informação, porque depois que, isso é uma questão do Brasil todo, quando a gente vai para fora, a gente vê a tomada do Brasil que ficou diferente do mundo inteiro, então é só uma dúvida que sempre surge. Como é que surgiu a ideia? Vou fazer esse primeiro vídeo. Você tinha na cabeça que o seu canal ia ter quase 10 mil pessoas, que você ia receber perguntas, pessoas com necessidade de informação, porque você acaba fazendo isso hoje. Explica como é que foi esse início para nós. Bom, a verdade foi assim, esse vídeo aí, os primeiros vídeos eram mais cortos, para que minha família olhasse, porque Roraima, assim, é um estado fronteiriço, mas quando a gente chegou, eu notei que tenha tanta diferença, muita diferença. violência. Então, eu fazia esse tipo de vídeos mais cortos e depois, porque eu pensei, como tenha tanta desinformação no, em geral, assim, sobre a migração, sobre a documentação para entrar ao Brasil, aí eu pensei, eu quero fazer vídeos para tentar ajudar as pessoas que estão fugindo da Venezuela. E teve algum caso especial, não precisa citar o nome da pessoa, obviamente, mas, assim, teve algum caso que te acionou esse gatilho na cabeça, essa necessidade de fazer esses vídeos? ou situações? Eu acho que a situação foi assim, tipo, eu queria, eu queria que as pessoas, quando vieram para o Brasil, porque eu sabia que ia acontecer, a gente estava fugindo da Venezuela, então, aí eu pensei, eu quero ajudar eles dessa maneira, que não tinha que passar por tanta coisa, porque a pessoa chega na fronteira e muda tudo, muda muita coisa, chega com certa quantidade de dinheiro que não dá para comprar, então, muitas pessoas não sabem isso, não sabem sobre a documentação, quanto tempo para chegar de de Pacaraima para Boa Vista, outros estados, o alugo, que a maioria dos alugos vencem muita coisa, então, eu queria que eles tiveram esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento que eu já já havia passado por isso, em nele. Ok, pessoal, só uma informação, tem gente que está fazendo algumas perguntas, a gente vai daqui a pouco trabalhar com elas, vou perguntar para a Vicky, então, quem fez a Vicky, duas pessoas já fizeram, e eu só queria dar uma informação, o Ailton, o PDF, ele está assistindo a gente, e o Ailton, ele também é imigrante, angolano, tem um canal no YouTube, e ele vai ser o próximo entrevistado, a gente já, nós já confirmamos na terça-feira esse mesmo horário, tá bom? então daqui a pouco a gente vai fazer, vai mandar arte, tudo certinho, para divulgar, o Ailton que está com a gente aqui acompanhando. O Vicky, assim, eu fiz, eu gosto muito do seu canal, e olhei, assim, olhei os tipos de vídeo que você faz, então assim, nós temos, tem vídeo de gastronomia, né, você experimentando pinhão, né, as cervejas brasileiras, e aí também, uma gastronomia mais com o rosto venezuelano, ensinando para os brasileiros, arepas, vitamina de abacate, né, você visitando lugares, São José dos Pinhais, Balneário Camboriú, Curitiba, né, e aí, acho que talvez seja o que as pessoas mais procurem, né, não sei, eu quero te perguntar isso, né, informações e serviços, então, sobre residência permanente, envios de remessa financeira, você buscando trabalho em Curitiba, o processo de interiorização, custo de vida, habilitação, de trânsito, então, você faz muitas coisas, né, informações que muitas vezes as pessoas buscam e-mails oficiais, e você traduz isso de uma forma bastante didática, né, e as comparações também que eu percebi, eu que acompanho os youtubers estrangeiros que vivem no Brasil, há muitos vídeos de comparações da cultura do país que a pessoa vê e com a cultura brasileira, e vídeos de reação, né, então, a pessoa reagindo a alguma coisa, né, então, você fez alguns vídeos de vocabulário, tem um muito interessante com o seu filho, Karim, e será que, Karim, você está com todo o vocabulário em dia ainda, ou já esqueceu, né, carnaval, interações, desses vídeos, de tudo isso que você tem feito, quais são os mais importantes que você acha, né, pelo menos os feedbacks que você tem recebido? Bom, olha, eu vou colocar aqui, desculpa que estou aqui com esse, arretreo, tanta coisa, mas não dá para ficar só com essa, está fazendo muito frio aqui, então, eu tive que colocar. É, bom, é, assim, com visualização, eu acho que o vídeo de, que eu fiz sobre as diferenças do Brasil e Venezuela, só que quando eu fiz esse vídeo das diferenças, eu morava em Roraima, então, eu tenho que voltar a fazer outro de novo. E tem outro também, que é, é, o vídeo sobre, que eu fiz, que eu posso comprar com o salário da Venezuela aqui no Brasil. Eu acho que esses são os vídeos que tem mais visualizações, mas tem outros vídeos que eu gosto, a maioria eu gosto de todos, de todos os vídeos, todos têm uma mensagem, mas eu gostei muito do vídeo que eu fiz de Leten, de Guiana, porque quando, quando eu queria conhecer, em Roraima fala muito de Leten, de Guiana, mas eu entrava nesse, no YouTube, procurando informação sobre Leten, sempre a mesma coisa, compras, 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 e eu queria saber como é que, como é que era, como é que, um pouco a cultura, a moeda, muitas coisas. Então, eu gostei muito desse vídeo e também, gostei dos vídeos que eu fiz na Ilha de Margarita, quando eu fui, eu fui já, faz tempo, mas eu gosto de todos, todos têm uma mensagem, todos meus vídeos. muito legal. Em relação a temas que você evita falar, esse também é um tema que, interessante para a gente comentar, tem algum assunto que você, que você não comenta por algum motivo especial? Bom, eu acho que, eu posso falar de qualquer coisa, mas eu acho que, de política aqui no Brasil, eu não, eu tento não falar. Eu acho que esse é o único tema que eu não, eu não falo porque, você quem conhece sobre seu, ou sua, não sei, sua política, então, eu não gosto de falar sobre isso. Você acha que, que comportamentos, né, reações preconceituosas podem surgir ou aumentar se você fizer esse tipo de comentário? pode, porque é assim, tem, aqui tem, tem pessoas que, que acham qualquer coisa, se você fala mínima coisa sobre política, então, eu não gosto de, de falar sobre isso. Eu posso falar, eu posso fazer, da cultura, qualquer coisa, como é até agora, mas assim, sobre política, eu tento não falar sobre isso, pelo momento. em relação à cultura, você fez vários vídeos sobre carnaval, né? Sim, vários lugares. Sim. Inclusive, um vídeo foi fazendo uma crítica, não lembro qual, uma crítica a um carnaval que estavam fazendo na Venezuela, bastante ofensivo, e aí você trouxe uma mensagem, assim, muito interessante, né, que as pessoas estavam jogando água nos outros, e aí você faz um comentário. porque o ano passado, o ano passado eu fiz um vídeo sobre os carnavales daqui de Curitiba, e eu fiz um vídeo sobre os carnavales da Venezuela, mas este ano eu vi que as coisas mudaram, então eu decidi fazer esse vídeo reagindo sobre essas coisas, e que eu não gostei. Ok. O Vic, eu vou fazer uma pergunta agora aqui que chegou, da Jiménez, a Lei Bag, é isso? Desculpa se eu tiver errado a pronúncia, pergunta assim, Vic, em algum momento, né, você pensa fazer algum tipo de projeto que tenha a ver com os imigrantes, que você queira participar, né, de algum projeto com os imigrantes, se bem que você acaba fazendo isso já pelo, pelos meios de comunicação, né, mas algum projeto fora do, de comunicação, né, dos meios de comunicação, você já teve contato com algum? Como é que é essa relação? Bom, assim, tipo, como, eu acho que, ainda não sei, mas eu estou aberta, assim, qualquer pessoa que precisar de ajuda, ou quiser alguma colaboração, com, com respeito para, para ajudar, ou qualquer coisa com a imigração, eu estou aberta a fazer qualquer coisa para ajudar as pessoas, eu gostaria, e eu tenho planos mais para as pessoas que estão na Venezuela, mais na frente, ainda não, mas eu estou aberta a qualquer coisa que seja para ajudar a imigração venezuelana, de, de, ou seja, de qualquer país, migração e para refugiados. Legal, eu vou, eu vou ver se eu consigo até mostrar aqui uma imagem, deixa eu ver se não vai travar aqui, é uma, é uma imagem que o pessoal, é uma campanha de solidariedade com os venezuelanos do Rio de Janeiro, especialmente nesse momento da, da Covid, que a própria comunidade venezuelana está fazendo, né, deixa eu mostrar aqui, vamos ver se eu consigo, é, aqui, aí vocês podem dar uma olhadinha, né, essa, essa campanha aqui, isso está acontecendo em vários lugares, eu imagino, do país, é, e aí, Vicky, vocês têm, é, eu imagino que quem tem esse poder de, de atrair seguidores, né, com as mídias, né, é, já fazem, de alguma forma, essa contribuição com informação, né, é, e aí, nesse momento, você tem, a gente podia até entrar nesse assunto, eu ia deixar para depois, mas de repente já dá para comentar, né, como é que você tem visto essa, esse momento, né, da, da COVID, né, do coronavírus, e, e você fez alguns vídeos trazendo essas informações, né? sim, assim, também, eu ajudo tentando compartilhar esse tipo de coisa, esse tipo de informações. Aham, e tem, e é, e é, você acha fácil, é, discutir esse tema, porque tem muitos, tem muitos elementos, né, que, que são diferentes, assim, em relação a, a questões econômicas, saiu, eu até conversei com vocês ontem, né, é uma questão muito difícil, especialmente para os imigrantes, porque, é, saiu uma pesquisa dos venezuelanos pelo mundo, né, nove entre cada dez, de nove a cada dez venezuelanos que estão imigrando, tiveram um decréscimo de renda financeira, e isso influenciou, de alguma forma, nos envios de dinheiro para a Venezuela, né, então, 20% dos envios, então, é, não sei se você conhece alguém que, que tem passado por isso, como é que esse contato com a comunidade venezuelana, se você tem percebido isso também, ou não, ou as pessoas estão conseguindo, de alguma forma, lidar com esse problema? Bom, é, eu acho assim, que a maioria dos, dos migrantes, é, tem recebido muita ajuda do governo, é, por, por vários benefícios que, que pelo momento está, é, tipo, assim, tem, é, o auxílio emergencial que o estrangeiro também recebe, os refugiados, muitos refugiados já han recebido, é, tem a baixa renda, é, com a energia, e, tem outros que são, é, pelo menos aqui, em, em Curitiba, dieron, um cartão que é comida boa para as pessoas comprar comida, e tem outros que dão para quem tem criança na escola. Então, é uma situação um pouco difícil, é difícil para todo mundo porque, é, muitas lojas fecharam, o comércio baixou, mas, se, vai, isso, vai, como, como, como eu falo, é, perjudicar muito as pessoas por, por corto prazo. eu quero voltar um pouco em relação ao canal do YouTube, mas, ele tem a ver também com a, com a sua vida fora dele, né, obviamente que você tem seu canal, mas você tem sua vida também, e eu queria saber o seguinte, né, o fato de você ter virado uma produtora de conteúdo, mudou sua rotina, por exemplo, você faz algumas coisas pensando, né, que parte dessa atividade desempenhada, ou uma dúvida, da informação, pode virar tema de um, de algum futuro conteúdo, né, eu vi que tem vídeo teu no mercado, no supermercado, por exemplo, que você tá falando sobre os preços, sobre os produtos, então, quando você tá andando em algum lugar, assim, você fala, opa, isso daqui pode virar um vídeo, né, isso de alguma forma afetou a sua rotina? bom, mais ou menos, mas a maioria das vezes, quando eu vou fazer um vídeo, um conteúdo, eu penso assim, olha, eu quero fazer um vídeo sobre tal coisa, e aí eu vou já preparada, a gravar o conteúdo, mas tem outras vezes, pelo menos, qual caso pode ser, eu não lembro, assim, qual caso, mas a maioria, tem outras vezes, que sim, que eu faço, como que, primeiro a gravação, e eu deixo, e se vira depois, um conteúdo, para o canal, ou para, para a página, ou para o Instagram, mas a maioria das vezes, é já pensado, sobre o que eu vou fazer. Ok, você já pensa antes, como é que, como é que, explica, como é que esse processo de criação, assim, você demora um tempo, ou você pensa nele, e já produz, como é que é, a produtora Vicky? Bom, é assim, ao começo, eu não fazia vídeos assim, meus vídeos, como você já olhou, foram assim, mais cortos, sem tanta informação, mas depois, eu pesquiso, eu agora pesquiso, eu quero, até eu quero saber, porque assim, o pinhão, ah, eu posso fazer um vídeo, sobre o pinhão, mas de onde é que ele vem? de, é assim, como é que se faz? Muitas coisas. Então, é assim, a vitamina de abacate, como que eu posso fazer? Aunque eu não, eu não perquisei, sobre como fazer, mas eu tento primeiro, pesquisar um pouco, sobre, sobre as coisas, antes de fazer agora os vídeos. É um processo de... É um processo de... Daí eu investigo, e faço o vídeo. E a parte da edição, e a edição, é você que está fazendo? Sim, eu sempre, eu sempre fiz tudo, a edição, gravação, tudo, tudo. É muito legal, tem vinheta, tem trilha, tem todo um procedimento, né? É, muito legal. Sim, sim, Vick, tem umas perguntas aqui, eu vou juntar, querendo saber sobre, que você pensa para o futuro, em relação à migração, Então, tem umas pensando, ah, você pensa em voltar para a Venezuela, eu já vi você falando que sim, queria ver se você mantém dessa ideia, né? Se você pensa em ficar no Paraná, ou conhecer outros estados do Brasil, como é que a sua migração dentro do Brasil também, ela vai acontecer, como é que você pensa sobre isso? Bom, sobre voltar para a Venezuela, eu acho que, pelos momentos, não dá. Eu acho que, a largo prazo, não dá para eu ir para a Venezuela, eu acho que eu vou ficar aqui, no Brasil, mas, eu quero conhecer, eu até fui para Santa Catarina, conheci um pouco de Santa Catarina, e agora quero ir, como minha família também mora em Minas Gerais, eu quero ir conhecer Minas Gerais também, outros estados, como Bahia, como é que é? Não, 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 eu sou pessoa, muitos lugares, mas que eu gosto, que chama a minha atenção. fugir um pouquinho do frio, um pouco, né? Sim, sim, eu gosto mais dos lugares cálidos, da praia, mas de São José, eu também gosto muito, só que eu não estou acostumada ao frio ainda, eu já tenho um ano, e não logro acostumbrar-me ao frio. O Gabriel Nogueira, que está acompanhando a gente, fez essa pergunta, se você já está adaptada ao frio, então você já meio que respondeu aí já, ainda não tanto. Não. É o seguinte, deixa outra pergunta aqui que está chegando, da Cláudia Domingues, boa noite Cláudia, tudo bem? A Cláudia tem uma pergunta aqui, em seu entendimento, para você, o fato de ser mulher, dificulta ou facilita a sua condição de imigrante? e quais seriam as dificuldades específicas ao gênero feminino, nessa condição de imigração ou refúgio? Bom, eu acho, sim, desde a minha perspectiva, para mim, não dificultou, eu acho que não dificultou de maneira nenhuma, mas talvez tenha acontecido alguma coisa, tipo, que uma vez eu estava procurando emprego na OLX, e a coisa desviou para outro lugar, para outro tema, em esse aspecto, mas assim, eu não vi assim que dificultou alguma coisa, nem facilitou a mesma coisa, graças a Deus, depois de seis meses que eu estive morando em Joraima, consegui um emprego, igual que aqui, consegui um emprego, então não tenho problema com isso, assim, por ser imigrante, e mulher, não, não tenho, não tenho, graças a Deus, nenhum problema com isso. Já que perguntaram sobre o gênero feminino, eu vi que você está com uma camisa, que representa a luta das mulheres, se tem algum significado especial a camiseta? Bom, não, eu gostei, eu comprei, mas também é um símbolo contra o racismo, por o que aconteceu faz pouco, eu apoio muito, muito essas coisas, essas lutas de igualdade, de gênero, essas coisas, eu apoio totalmente. Muito legal. Deu uma pequena travadinha aqui, mas a gente está conseguindo, eu estou conseguindo te ouvir perfeitamente, só para avisar, né, e aí agradecer duplamente a Vicky, que a Vicky está sem o computador dela, né, Vicky? Está com o celular, então ela está conectada com a gente pelo celular, então a gente agradece. não conseguiu ver os comentários, não conseguiu ver nem os comentários, não. Eu estou vendo todos eles aqui, então, se você, eu fizer alguma pergunta, e você quiser que eu repita, é só falar. Está muita, tem vários comentários aqui chegando, eu vou até colocar aqui, vou mostrar, né, regularização já, né, do projeto de lei 2699 de 2020, a gente agradece aí a Ienei Morales, eu vi que o amigo aqui, o Forasteiro em Brasil, que você já entrevistou, cubano, eu não lembro do seu nome agora, Forasteiro em Brasil, desculpa, mas ele, eu vi um vídeo dele no Instagram, ele tem falado bastante sobre isso, né, e a comunidade imigrante também está falando sobre isso, é uma pauta, né, essa hashtag é regularização já, é sobre esse PL, que ele é bastante importante, eu até anotei aqui, né, então, por exemplo, esses imigrantes indocumentados, né, é uma pressão para que todos eles sejam regularizados, para que nesse momento de coronavírus, quem, possam ter os acessos facilitados, seja pelo auxílio emergencial, conseguir um acesso mais fácil ao SUS, né, a trabalho, então, são diversas coisas que esse, que esse projeto de lei, se for aprovado, vai ser muito importante para a comunidade imigrante, e aí a gente, como, como defensores da causa, né, desse direito humano a migrar, a gente também faz esse, esse apelo aí, tá, deixa eu continuar, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui, vamos, deixa eu fazer uma minha agora, é, em relação ao canal do YouTube, tem, deixa eu só achar aqui um minutinho, que é tudo ao vivo, gente, né, ao vivo, vocês sabem como é que é, a gente tem que achar aqui, tem, só para eu seguir na pauta, né, Ah, essa é uma questão interessante, Vicky, como é que você lida, né, com críticas a alguns vídeos, né, isso surge, eu imagino que sejam menos, que sejam mais elogios aqui, acabei de ver um elogio para você, né, Vicky, quer ver, deixa eu encontrar aqui, deixa eu encontrar aqui, tá lá na frente, aqui a Oscarina, né, seus vídeos, né, ajuda muito os imigrantes, então, imigrantes, né, imagino que são mais elogios, mas também pode haver críticas, como é que você lida com elas, como é que, para você, né, quem se expõe acaba ouvindo coisas que às vezes não gostam, e aí, como é que você lida com isso? Sim, é verdade, eu acho que, que meus vídeos, a maioria dos comentários são, são bons, tive uma época que eu comecei a receber muitos comentários, negativos, mas foi quando aconteceu, é, aquele problema em Pacaraima, faz já tempo, então, as pessoas entravam no canal e descarregavam, deixavam toda a raiva, o descontento que eles tenham, é, com, com meu canal, comigo, e aí eu não sabia, aí eu fiz, eu todos os dias, eu, quando eu entrava no YouTube, eu conseguia, comentário, negativo, ofensivo, contra mim, e a verdade é que eu não, não consegui, é, sobrellevar essa situação, aí eu fiquei, alejada um tempo de YouTube, eu não queria entrar no YouTube, não queria ler comentários, não queria responder, pra ninguém, mas depois, eu, eu pensei assim, gente, não é minha culpa, o que está acontecendo, o que faz outra pessoa, não tem nada que ver comigo, eu não falo pra ninguém fazer coisa ruim, então, aí eu pensei assim, desse jeito, e foi que, eu comecei a, assim, deixa alguém, que eu tive um mal dia, deixa um comentário negativo, eu já não ligo pra eles, mas, a maioria dos comentários, são positivos, pessoas que gostam dos vídeos. É interessante você falar isso, que surge no momento, foi quando aconteceu aquela tentativa dos brasileiros, que estavam ali em Pacaraima, de expulsar os venezuelanos a todo custo, né, foi nesse momento, é, e é interessante, porque você está, numa mídia social, e é onde, é, é onde nós encontramos, grandes números de informações, úteis, importantes, que contribuem, só que também é um ambiente, aberto, né, que às vezes passa a ser terra de ninguém, onde as pessoas sentem à vontade, para falar o que quiser, sem conhecer a pessoa, e sem sentir que essas palavras podem ferir, né, essa é a grande contradição, dessa, desse mundo conectado, né. Sim. É ruim. É ruim, é só aí, mas... E você está chegando... É ruim, mas, mas, já consegui, não prestar atenção para essas pessoas. É. Você está chegando a 10 mil inscritos no YouTube, né, esse é um mapa interessante, porque aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, estou falando aqui do Rio, né, para quem não sabe, tem um, tem um escritório do YouTube, então, a pessoa, a partir do momento que ela chega a 10 mil, ela pode ter acesso, né, a essas vantagens do escritório do YouTube, é quase um pequeno sócio ali. Você está quase chegando nesse número, né, em pouco tempo, e o que mudou na sua vida, né, mais pessoas vêm te procurar, como é que, essa Vicky agora que virou uma YouTuber, o que mudou para a Vicky que não era YouTuber? Bom, eu acho que isso me motivou muito mais, na hora de fazer vídeos, eu tento fazer melhor, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam, e eu quero melhorar também meu conteúdo, então, mudou, eu acho que mudou na hora de, de fazer vídeos, de fazer a investigação, a edição do conteúdo, assim, e assim, na minha vida, na minha vida, eu acho que não, não mudou muito. Há pessoas que vão, que vêm falar com você fora do ambiente, dos comentários do YouTube, por causa da sua atividade na rede social, ou não? Como? Há pessoas que te procuram, para além dos comentários ali, dos seus vídeos? Assim, como que querem, querem conhecer, falar, alguma coisa? É, talvez, procurar alguma ajuda, alguma dica, ou te conhecer de alguma forma. Ah, bom, se deixam comentário, eu, eu já fiz muito, bom, talvez, se mudou isso, assim, eu, eu não, eu não era muito aberta, sabe, assim, como que, ai, alguém vai escrever, e eu vou conhecer, ou alguma coisa? Não. Agora, eu já tive amistades com pessoas, que assistiram, assistiram o meu canal, meu canal, se vê, já tenho muitas amistades, e conheci pelo Instagram, coisas assim. Ok. É, você tem o Instagram, você tem o Facebook, e o YouTube, né, o YouTube tem bem mais seguidores, do que os outros, você tem um, um planejamento agora, uma estratégia para alavancar esses outros canais, e como é que é a sua estratégia, assim, de produção de conteúdo? Imagino que, como as plataformas são diferentes, você também faz conteúdos diferentes, como é que é essa estratégia? Bom, é assim, para, 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 meu canal de YouTube, a maioria, é, o conteúdo é um pouco sobre a minha vida, agora, mas, para o canal, para a página de Facebook, é um conteúdo, conteúdo muito informativo, aí eu comparto informação, sobre o que está acontecendo com a migração, com a fronteira, na Venezuela, esse conteúdo da página, e para Instagram, é como que é um pouco dos dois, de YouTube e do Facebook, mas é assim, a verdade, eu, quando comecei em YouTube, e na página de Facebook, eu não tenho muita experiência, e eu acho que, com o tempo, eu consegui adaptar-me, a melhorar, e tudo isso com a informação que eu compartilho lá nas redes sociais. E nesses meios de comunicação, quem te procura mais, são os brasileiros ou os venezuelanos? Bom, ao começo, no YouTube, como a maioria dos vídeos são informativos, eu fiquei surpreendida quando eu vi meu primeiro comentário de brasileiro, aí eu, assim, eu não entendia porquê, mas, a verdade, são, eu acho que é assim, como uma balança, venezuelanos, brasileiros, tem chilenos também, cubanos, peruanos, argentinos, tem muito. Legal. Olha, Vicky, tem bastante gente aqui vindo falar, e o pessoal está dizendo, né, muitos cubanos, venezuelanos, podem dizer, viu, pessoal, de onde vocês são aí, para a gente ir comentando aqui. Só um, mais um comentário, o João Paulo Rossini, que está aí, né, que vocês estão vendo, comentando, ele que está dando toda a assessoria aqui para nós, né, eu agradeço, inclusive, toda a divulgação dessa live, foi o João Paulo que fez, e aí pediram já o canal, né, do YouTube da Vicky, o João Paulo já colocou aqui disponível, né, e muitas mensagens daqui, né, olha só, é, vamos ler esse daqui, né, sou da Liliana Sanches, sou estrangeira, cubana, refugiada no Brasil e profissional, né, quero que entendam, né, nossa preocupação, queremos ser parte dessa bela nação, né, e contribuir, apoiar, né, no desenvolvimento desse lindo país. Muito obrigado, muito obrigado você, Liliana, né, esse é um pouco do sentimento aí que nós temos nessa, nessa diversidade, né, de, com imigrantes, né, diversidade que a gente almeja no país. É, e Vicky, o pessoal estava perguntando como é que pode fazer contato com você, pode mandar uma mensagem lá pelo YouTube mesmo, que você sempre vê os comentários, né? Sim, eu sempre olho os comentários no Instagram também, às vezes não muito na página do Facebook, porque o Messenger da página do Facebook, ele é muito, não sei, ele não, os comentários nunca chegam, Então, sempre eu prefiro falar por Instagram. Ah, ok. E aí, o, a página da Vicky é Vicky Marques, né, o Instagram, né, Vicky Marques mesmo, né? Não, é, a página, a página, a página do Facebook é Vicky em Brasil, é, no YouTube é Vicky Marques e em Instagram, é Vicky em Brasil. Ah, tá. É. E, ó, eu fiz contato com a Vicky pelo Instagram e ela foi super solista, não demorou a responder. Então, a Vicky, eu agradeço, né, Vicky, tem várias mensagens aqui, né, agradecendo, né, a gente agradece também, saludos do norte do Brasil, né, o Samadar Nalim, né, um abraço pra você, a Vicky morou lá no norte, né, agora tá no Paraná. É, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que eu achei boa, que o KJ Viscaíno é a última pergunta. Pode fazer, eu posso contestar toda. Olha, olha, é uma curiosidade, né, Vicky, que te parece la comida del Brasileiro? Você gosta da comida brasileira? Sim, a verdade, eu gosto da, eu gosto da comida brasileira, é, tem, tem muitas coisas aqui, como o Brasil é um país tão grande, tem, tem algumas que eu ainda não comi, mas eu gosto muito. Hoje, eu tinha tempo que eu não comia farinha, eu comi farinha, hoje, de novo, eu gosto muito, que em Roraima come muito, eu gosto muito da paçoca, e assim, aconteceu uma coisa, quando eu cheguei aqui a Paraná, uma pessoa falou que se eu queria paçoca, eu falei, ah, se eu quero paçoca e tal. Ele deu, ele deu assim, uma sacola, e quando eu cheguei a minha casa, eu saquei, saquei, tirei o sartén, a paneira para fazer a paçoca. Só que aqui, a paçoca, a gente conhece como doce, mas lá em Roraima, a paçoca é salgada, e eu gosto da paçoca de lá, que é muito sabrosa, que eu ainda não consegui. E a verdade é que eu gosto, gosto toda a classe de comida, eu não sou assim, ai, que eu não gosto, não, eu gosto muito da comida brasileira. Legal, muito bom. Olha, tá chegando muitas mensagens aqui, pessoal, eu não vou aprofundar com vocês sobre o tema do projeto de lei, né, inclusive eu preciso me informar mais, eu já li partes dele, né, e eu acho que esse é um tema para a gente discutir, talvez, no próximo vídeo, mas eu agradeço muito a vocês estarem falando isso insistentemente, né, precisamos discutir, precisamos levar isso adiante, esse projeto de lei 2699 de 2020, que vai buscar uma contribuição para esses imigrantes ainda que estão indocumentados, nessa regularização em tempos de pandemia, né, então a gente agradece, né, todas essas mensagens aí de vocês. O Vick, para a gente ir encerrando, temos quase uma hora, passou muito rápido, eu achei que ia, né, achei que estava meia hora só. Queria que você mandasse um recado, né, para os imigrantes venezuelanos que estão no Brasil hoje, que recado você daria para eles? Bom, nessa pandemia que a gente está passando agora, eu acho que é muito importante manter a fé e a esperança. agora tem muita coisa acontecendo pela pandemia, mas é algo que está acontecendo no mundo inteiro, então a gente tem que ficar tranquilo, porque é algo que vai passar. E assim, a gente sempre fica compartilhando informação sobre as coisas que estão trabalhando, porque nós seguimos trabalhando, compartilhando informação, para que não tenha desinformação. Também sobre o que estão comentando agora, também é muito importante, também assim, tipo, ainda a Polícia Federal não está trabalhando, e eu acho também isso importante que tem que, como que começar a trabalhar agora, já tem muitas coisas, muitas coisas como o centro comercial trabalhando, o shopping, muitas coisas, então eu acho que já é hora que abra. E também assim, que a gente tem que chegar aqui e seguir em frente. Eu sei que é difícil, como imigrante, adaptar-se à vida, adaptar-se ao idioma, mas tem que tentar. Não é fácil, mas também é difícil. Tá bom. E para finalizar, eu quero fazer uma pergunta que eu não coloquei nas nossas conversas iniciais, que ela é bastante subjetiva, uma pergunta de surpresa. Quem é a Vicky hoje? Quem é você? O que você... Quando a pergunta, quem é a Vicky hoje? Quem é a Vicky hoje? Se alguém te perguntar, e aí, quem é você? O que você responde? Você escuta? Sim, sim. Você me escuta? Bom, eu acho que eu sou, eu acho que eu sou a mesma, como? Você está se cortando. Mas, já, eu acho que eu sou a mesma pessoa que você assistiu no primeiro vídeo, assim, que essa pessoa que você olhou aí, eu sou ainda. Eu acho que eu não mudei nada, assim, ai, que eu tenho, eu vou ter agora 10 mil subscritos, minha página tem não sei quanto, no Instagram não sei quanto. Não, eu sou a mesma pessoa, eu não sou assim, tipo, alguém me escreve ou alguma coisa, eu não vou tratar mal, eu não vou fazer um desprezo. Não, eu sou a mesma pessoa que eu sempre fui. Mas, eu sempre fui, assim, lutadora, trabalhadora, eu acho que eu sou uma boa mãe. Eu quero ser como, também, como exemplo para outras pessoas. Então, eu sou a mesma pessoa, assim, como eu estou falando, eu sei que ela falou muito bem, mas eu sou assim. Ótimo. Não tem, assim, diferença da outra vez, do primeiro vídeo aí, a mais recente, é a mesma coisa. Muito bom, Vicky, eu quero agradecer, eu quero te pedir desculpas, porque a Vicky tinha mandado várias imagens para mim, eu acabei não conseguindo colocar aqui, são imagens de vídeos, alguns vídeos que ela, algumas imagens desses vídeos que ela faz, né, mas o canal, o João Paulo colocou aí para vocês nos comentários, né, colocando Vicky Marques, né, no YouTube vocês vão encontrar, então, curtam a página, né, comentem, escutem, tem muita informação legal que a Vicky está fazendo, que não serve só para os venezuelanos, mas para outros imigrantes e para os próprios brasileiros. E sigam também a nós aqui, né, o estrangeiro.org, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, e um site, né, o site oestrangeiro.org, é um site de informação e de formação sobre a migração no Brasil, né, essa é a nossa missão há pelo menos quase 10 anos, né, liderados pelo professor Mohamed Al-Haj, da UFRJ, eu sou pesquisador, né, e comunicador, assim como a Vicky também, e juntos a gente vai construindo, né, uma nação mundial, não só brasileira, mas solidária, né, baseado nesses valores de interculturalidade que são fundamentais. Eu quero agradecer, Vicky, muito obrigado pelo tempo que você dispôs para conversar com a gente, ficamos à disposição, e já deixar o convite na terça-feira, se tudo der certo, a gente vai confirmar, a gente vai divulgar com o Ailton PDF, angolano, também youtuber, aqui com a gente. Muito obrigado, Vicky. Esse é, ele mora onde? O angolano? Olha, se eu não me engano, é em Bauru, só se ele mudou, não sei se o Ailton estiver com a gente aqui, ele responde, mas se eu não me engano, ele está em Bauru, também é youtuber. Ele está aqui, ele está aqui no Brasil? Sim, sim, Bauru, interior de São Paulo. Isso, interior de São Paulo. Bom, Otávio, eu quero agradecer você pelo convite, de verdade, estou muito, eu agradeço o convite que você fez, e como eu falei ao começo da live, que isso aqui seja uma conexão para outras entrevistas, que continuem outras entrevistas para outros youtubers, outros artistas que fazem vida aqui no Brasil. Tem muitos mais, tem cubanos, venezuelanos, argentinos, tem muitas pessoas mais que queremos ser parte do Brasil, e que dar a melhor coisa de nós para que o país seja bom também. Então, muito obrigada pelo convite. E também lembrando que me podem seguir no YouTube, que é Vicky Marques, ou procurar como Vicky em Brasil, nas três redes sociais. Vão achar facilmente, é isso aí, como a gente achou e gostou muito. Então, obrigado, Vicky, obrigado para vocês que ficaram esta hora toda com a gente. De nada. Em breve a gente se encontra novamente. Sim, obrigado a todos que assistiram a live, de verdade, muito obrigada. Valeu, gente, boa noite para todos vocês. Então, quem estiver mais no sul, durma agasalhado, quem estiver mais no norte, liga o ventilador, mas todos tenham uma boa noite, durmam bem. Em breve a gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau.